A CIDADE NO BRASIL 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 Saí pra te ver passar Fui sair pra passear Sem saber no que vai dar Indo em busca de encontrar Fui sair pra ver o mar Sem saber no que vai dar Deixa o vento me guiar Indo em busca de encontrar Fui sair pra ver o mar Sem saber no que vai dar Fui sair pra ver o mar Deixa o vento me guiar Fui sair pra ver o mar Indo em busca de encontrar Fui sair pra ver o mar 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 Fui sair pra ver o mar